A paz do Senhor querida igreja, pode tomar o vosso lugar, feliz de estar convosco nesta oportunidade O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, amém? Estive aqui, eu creio que foi no mês 6 de janeiro ou fevereiro, muito bem recebida E agora o Senhor me concede este privilégio de estar participando deste culto de celebração ao nosso Deus É tão bom poder adorar e celebrar ao Deus Muitas vezes tem pessoas que não tem consciência do que vem fazer na casa do Senhor Alguns creem que é um passeio, creem que é uma oportunidade para luzir uma roupa nova Outros pensam que vão ver alguém Tudo isso é bom, mas o primordial, o essencial, o primeiro, o que que é? É cultuar a Deus Quando eu entendo isso, eu tenho outro posicionamento Eu tenho outra perspectiva, eu vou cultuar a Deus Então eu sei que o culto não é para me agradar Não é o coro que eu quero, não é a pregação que eu quero Porque o culto é para Deus Enquanto eu elevo para Deus, Deus vai dispensando também sobre nós À medida que Ele vai recebendo o nosso culto, a nossa adoração Ele também vai abrindo os seus tesouros, os seus celeiros E vai também manifestando no meio de nós Mira queridos Às vezes a gente pensa, o culto esteve frio Acho que Jesus não estava assim O Senhor está sempre, sempre está Quando Jacó fugia do seu irmão Esaú, lá em Gênesis 28 Ele tem um sonho E ele vê aquela escada Aí ele diz, uau Que terrível é este lugar Este não é outro lugar, senão casa de Deus E porta do céu Deus está aqui E ele não sabia Deus não veio depois da revelação da escada Deus estava ali Antes mesmo de ele ter aquele sonho da revelação Às vezes nós não estamos atentos Deus está Mas nós precisamos estar em modo céu Para poder ver que Ele está Simão convida Jesus para a sua casa Para comer um jantar Simão prepara, dispõe a mesa E acha que é um rabi, um rabi mais É mais um homem, um profeta, alguém aí E está comendo Mas vem uma mulher que tem uma revelação Jesus está na mesa Está presente com Simão Mas Jesus não se manifesta Mesa é sinônimo de comunhão De culto, celebração Simão faz um culto Simão faz uma janta Simão faz uma ceia Mas Jesus não se manifesta Até que alguém faça um culto Como corresponde ao rei dos reis E senhor dos senhores Se joga os seus pés Lava os pés Beija os pés E unge os pés com o melhor perfume Aí Jesus se manifesta E disse Simão Quero te dizer uma coisa Até ali Jesus estava comendo Caladinho Mas houve alguém Que provocou Jesus se manifestar Aleluia Se você quiser Você hoje pode ver A glória de Deus Depende de você Os provocar Essa adoração Tem que ser uma adoração Por completo Inteira Sem reservas Vou adorar a Deus Inclusive culto É adoração E Deus compara o relacionamento Da igreja Com ele Como um relacionamento De marido e mulher É sem reserva E no momento de intimidade Ninguém pensa em conta Ninguém pensa Ah vou lá na cozinha Agora fazer o café Depois volto aqui Não É uma entrega total Absoluta ali Só eu e ele Ele e eu Aleluia É isso que Deus espera Porque as vezes estamos aqui Mas estamos pensando Amanhã eu tenho que pagar isso Amanhã eu preciso ir lá E depois E já estamos Já Já fazendo A agenda da semana Enquanto estamos aqui Adorando a Deus Nós precisamos Ter mais consciência Deus está Agora ele espera Que façamos algo Para ele se manifestar Onde houver Dois ou três Congregados Reunidos No meu nome Ali Estarei Ele está aqui No meio de nós Amém? Aleluia Eu creio que muitos Já vão sentido A sua presença Bom queridos Para aqueles que não me viram Da outra vez Já estou há 43 anos Na Argentina Pela misericórdia do Senhor Primeira missionária Enviada pelos Gideões Por graça e bondade Do Senhor Eu disse da outra vez E repito Que eu sei Que eu não fui Nem a única E nem a melhor opção Para Deus Mas ele me desafiou E eu disse É isso aqui Aqui estou Eu vou Aleluia Glória a Jesus Porque eu disse O reino dos céus Não é dos mais bonzinhos Não é dos mais bonitinhos Não é dos mais Preparados Não é dos mais Estudados Não é Isso é bom Tudo isso é bom Mas a Bíblia diz Que o reino dos céus É dos valentes Os valentes Arrebatam Então nós temos Que ser rápidos Para atender A voz de Deus Ser sensíveis Com o que ele quer fazer Eu quero que vocês Abram rapidinho A sua Bíblia Em Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Aleluia Quero ver se consigo Condensar Tudo que está no meu coração Para poder transmitir Que considero Que Deus quer falar conosco Atos Atos 7 Diz assim A palavra do Senhor Jesus Cristo Atos 7 Versículo 17 Aproximando Porém O tempo da promessa De que Deus Tinha feito Abraão O povo O que que aconteceu? A ver Me ajudem O povo Cresceu E se Multiplicou No Egito Até que se levantou Outro rei Que não conhecia José Esse usando de astúcia Contra a nossa linhagem Maltratou nossos pais Ao ponto de os fazer Enjeitar as suas crianças Para que não Se multiplicassem Até aí Se você for em Êxodo Êxodo Capítulo 1 Êxodo 1 E diz assim O versículo 11 E puseram sobre eles Maiorais De tributos Para que os afligirem Para os afligirem Com suas cargas Porque de ficar A faraó Cidades de tesouros Piton e Ramesses Quanto mais O oprimiam Tanto mais Se multiplicavam Tanto mais Cresciam De maneira Que se enfadavam Por causa Dos filhos De Israel Quanto mais Maltratavam Quanto mais Perseguiam Mais Cresciam E se multiplicavam Temos aqui A palavra Diz Aproximando-se O tempo Da Promessa Quantos tem promessas? Nós temos promessas Particulares Pessoais Temos promessas Coletivas Ainda que quando O Senhor Solte uma palavra Para você Em particular Nunca será Só para você Se você Entender Sempre que Deus Entrega algo Uma incumbência Uma missão Uma tarefa Sempre Haverá logo Um efeito Para as próximas Gerações Nunca é Para um benefício Próprio Eu posso ser Beneficiado Abençoado Com essa promessa Mas o propósito É Estender O reino De Deus Na terra Se eu não Entender isso Eu perco De vista O que Deus Tem para mim Quando Rebeca Está grada E ela não Sabe O que está Acontecendo Ela Ela vai Ao Senhor E ora E o que o Senhor Diz para ela Há no teu ventre Dois meninos Diz assim Não Diz há no teu ventre Dois reinos Há no teu ventre Duas nações Olha a projeção Que Deus vê Mais lá na frente Ela pensando Você mamãe Vou ter dois Vou ter filhos Mas Deus Estava Projetando Na promessa Que havia já caído Sobre a cabeça Do patriarca Abraão Então eu tenho que entender Que eu sou uma continuidade Do propósito De Deus Aqui na terra Por isso tem que ter Conceito de corpo Conceito de edifício Conceito de lavoura Conceito de grupo Preciso disso E aí diz que Quando se aproximava O tempo da promessa Se levantou Outro rei Que não conhecia O Zé do Egito Aí você acha Que Deus se esqueceu De avisar esse rei Ei Ei Sabe quem foi José Eu vou te explicar Não toca Mas às vezes Nós não entendemos O agir de Deus Parece que há momentos Que nós Queremos até ensinar Deus algumas coisas Senhor Lembra do que me diz Senhor Por que Sem meus acusadores Senhor Por que Esta perseguição Senhor Mas se Deus Disse Estarei contigo Isso é Para nós pensarmos Um pouquinho A Bíblia diz Que nós somos De Deus E o maligno Hã? Como? Maligno não nos toca Então como é Que a gente Às vezes está fazendo Campanha de libertação E Meu Deus Imagina Queridos Se o povo Fosse fazer Campanha Para matar O faraó Para matar Esse novo rei Para matar Tudo isso Porque temos Uma promessa Porque Somos linhagem De Abraão E não Deus Não perdeu O controle Aleluia Quando Herodes Põe o Petito Dizendo Todo homem Deve ir fazer O censo Cada um Na sua terra E lá vai José Com a Maria Para Belém De Judá Faraó Pensa que tem O controle Que tem O domínio Não sei se mandou Ampliar Algumas ruas Mas é Deus Que diz É por aí Porque o meu filho Tem que nascer Em Belém É necessário Que se cumpra A palavra Tem muitas Pessoas Que perdem O propósito Que abortam O propósito Porque Fica esperneando Não Não posso Ir agora Para Belém Olha o estado Que eu estou Meus pés Já estão Começando a inchar Não posso Fazer essa viagem Não Precisamos Depender Mais de Deus Irmãos Depender de Deus É algo Maravilhoso E É descansar Nos seus braços Com uma criança Que diz o apóstolo O salmista Uma criança Desmamada Que dorme Tranquilamente Então o povo Cresceu Houve uma Perseguição Um rei se levanta E começa A maltratá-los Perto da promessa É aí Quando muitas vezes Nós perdemos A promessa De vista Porque achamos Estou perto Da promessa Pronto Dá um tapete Vermelho Para eu passar E aí está Todo mundo Me aplaude Porque Deus Falou Está falado E todo mundo Vai se dobrar Não Às vezes Estamos pertinho A um passo Da promessa E alguém Que se levanta E não faz mal Que ele não saiba O que você carrega Não faz mal Que ele ignore O que Deus Te prometeu Não me interessa O assunto É eu com Deus E Deus comigo Eu não perder O foco E dizer Como o salmista Davi Ao que o exército Se acampe Contra mim Não temerá O meu coração Ainda que Contra mim Se levando De guerra Eu estou Confiado Ah Por quê? Porque o Senhor É a minha luz É a minha salvação O Senhor É a força Da minha vida De quem Eu vou me atemorizar É isso que Deus Busca de nós Bom O povo de Israel Os hebreus Que saíram do Egito Só Caleb Só Caleb e Josué Entraram na terra Prometida E por quê? Porque eles não Acreditavam Nas promessas De Deus Qualquer dificuldade Que se levantava Eles se punham A murmurar A questionar Onde está Deus Eu não disse E por quê Não está aqui Para me defender E por quê Eu não vou mais Na igreja Eu não vou mais Ah não Assim não dá mais Se tu não faz Eu vou jejuar E Deus vai ter que fazer Vai ter que fazer Como? Teu jejum Vai dobrar o braço De Deus? Não Se ele quer Ele vai fazer Querido E se não Tu morre de inanição Deus é Deus Deus não anda Não anda buscando Seguidores Deus não anda Buscando like Deus não precisa Aleluia Mas ele Quer que nós Sejamos Participantes Da sua glória Seu amor E a sua graça Ele quer Que sejamos Participantes Ele pode Irmãos Fazer com que Povos Língua e nações Se dobrem Se convertam É só fazer Alguma coisa É só parecer Uma legião De anjos Não sei Ele tem Muitas formas Mas ele Conta comigo E com você Para fazer Essa missão Então nós Precisamos entender Isso aqui Há promessas Mas também Vai se levantar Governos Sistema Que não sabe O que Deus Tem para fazer Mas não interessa Porque Deus Sim sabe O que tem Que fazer comigo E eu também Sei Que eu tenho Uma promessa Não podemos Ficar atemorizado Como os soldados De Saúl Escutando Golias E esqueceram Da promessa Do Todo Poderoso Da proteção Da aliança De Abraão E eles estavam Amedrontados Acovardados Mas quando chega O Davizinho E olha A Bíblia diz que Nem sequer Ele disse Gigante Sabe como Davi Se refere Davi diz Quem é esse Incircunciso O que que Davi Estava dizendo Eu sou circuncidado Eu tenho Uma aliança A circuncisão Era uma aliança Eu estou debaixo De uma aliança Eu sou circuncidado Quem é este aí Que não tem pacto Com meu Deus Que você crê ele Aleluia E ele declarou Eu hoje Eu te mato E não tinha espada Mas ele profetizou Hoje eu corto A tua cabeça E todo esse povo Saberá Que há Deus Em Israel Aleluia Glória a Jesus Aí o rei Acha Que está controlando Tudo Parteira mata Ah não dá para matar As hebreias São mais fortes Agora vamos Jogar os meninos Tudo na água Os meninos Tudo que é menino Matem Aí nasce o Moisés E a Bíblia diz Tanto em Hebreus 11 Como em Êxodo E aqui também Que os pais viram Menino Formoso Que na verdade Menino com propósito Que filho não é belo E formoso para os pais Mas na verdade O original diz Um menino com propósito E essa mãe esconde Esconde por um tempo Três meses Mas depois não podia mais Escuta-me As vezes Ainda que há uma promessa Ainda que estou Debaixo do manto As vezes Eu preciso entender Que há momentos Que eu tenho Que esconder O meu Moisés Tem gente Que sai por aí Não Porque Deus falou E sai por aí Mostrou o seu Moisés Cuidado Tem um tempo De escondê-lo E tem um tempo De soltá-lo Porque aí depois Deus te traz Com liberdade Para o teu seio Então nós precisamos Estar atento No agir de Deus E no tempo Irmãos De Deus Aí o povo Perseguido Constrói Faz Faz tijolos Edificam E Escapatazes E maltratavam Mas O que que diz a palavra? Quanto mais Perseguiam E maltratavam Mas Cresciam E multiplicavam Duas coisas Você pode estar Perto da promessa Um chamado Uma vocação Não sei Você vai interpretar Porque cada um Sabe o que Deus Lhe há dito Você pode ter isso Você pode estar Perto Você pode estar Sentindo O cheiro Ai Ai está Minha benção Mas se você Não entender Que tem que acontecer Esses dois fatores Crescimento E depois Multiplicação Porque tem gente Que quer multiplicar Mas se não Cresce Imagina uns adolescentes Que ainda não estão maduros Para dar Ter filhos Mas podem ter filhos Se um adulto Não ajudar Como se criarão Essas crianças? Então a primeira coisa É Crescer O povo Cresceu Isso está falando De maturidade Isso está falando De compromisso Isso está falando De responsabilidade As coisas de Deus As coisas de Deus É sim Ou não Com Deus É sim Sim Ou não Não Deus não Quer discípulo De meia boca Ou é discípulo Ou então Não é Então eu preciso Primeiro o que? Crescer Ainda que quase Já toco Na minha benção Ainda que sei O que faraó Está fazendo Mas eu preciso Crescer A Bíblia diz Irmãos Eu vejo Às vezes Ministérios Pessoas Que tem uma chamada E é verdade Deus prometeu Mas Faltou Ser Discipulados Não Ouve Essa pessoa Está como Órfão E se manda Pela vida E ali na frente A chamada O ministério Que está fazendo Se Se dissolve Porque é Primeiro Crescer E crescer Não é Eu vou comer bastante Para amanhã Está grande Crescimento É algo natural Um pai não diz Filho Cresce Cresce Rápido Não É natural Se a criança Está comendo bem Se ela tem uma vida normal Ela tem saúde Automaticamente Isso é natural Ela vai crescer E não é só Crescer em estatura Porque a Bíblia diz Que Jesus crescia Em estatura Em graça Para com Deus E para com os homens Que tem gente Que cresce Só diante dos homens Mas diante de Deus Ainda é um anãozinho Mas Jesus Crescia Em sabedoria Em estatura E em graça Espírito Alma E corpo Tem muitas pessoas Fazendo obra do Senhor Muitas pessoas com chamada Mas as vezes A alma Ainda não cresceu Parece uma criancinha Nas suas emoções Não consegue governar Não consegue controlar Então precisa crescer Aí Agora em que momento Jesus cresceu Você quer ver uma coisa Eu acho que é Lucas Lucas Dá para botar na tela Lucas 2 51 e 52 Mãos as vezes Eu leio a palavra E eu me surpreendo Com A riqueza Que tem Lucas 2 51 e 52 Os versos Pode colocar Por favor Tem alguém Ou não E diga Dá ok Sim E disse De quem está falando ali De Jesus E desceu com eles Porque ele estava no templo Pregando Doze anos Oh E desceu com eles E foi para Nazaré E o que O que que diz E o que que diz Mas não era o filho De Deus Não tinha o ministério Não estava toda Deidade nele No entanto Ele se sujeitou Como filho Porque faltava Crescer Ele não podia Exercer O ministério O chamado Na sua totalidade Com responsabilidade Porque ele precisava Amadurecer E era sujeito E a sua mãe guardava No seu coração Todas as suas coisas 52 Crescia Jesus Em sabedoria Estatura e graça Para com Deus E para com os homens Irmãos Você já imaginou Dos doze anos Até os trinta anos Dezoito anos Não parece que foi um desperdício Quando ele sabia a Bíblia Quando os doutores Já estavam Assombrados Do conhecimento Como ele interpretava O Pentateuco Ele podia fazer Cruzadas Milagres Imagina um menino De doze anos Multiplicando os pães Tudo que Jesus fez De adulto Fazendo de criança Será que ia ter Continuidade? Será que ele tinha Ia ter A maturidade Para no Getsemane Disse Pai Se é possível Passa de mim Esse cálice amarguinho Mas Passa-se A tua vontade Só gente Só gente Madura Só gente Experiente É que sabe Que o pai Ele tem o melhor Para mim Você ensina A criança Ela às vezes Pode dizer A mamãe é má Porque não Não deixou Brincar com a faca Porque ela Não tem maturidade Ela ainda Não sabe O perigo Então é preciso Quando cresce Meus filhos Lembram de muita coisa Que eu corrigisse Ai mãe E a gente achava Que a mãe estava errada Então depois É que vai ter Entendimento Que não era o momento E nós então Precisamos que? Crescer Se você Vê a vida De Sansão Sansão Foi Disciplinado Discipulado Que quando o pai E a mãe queriam Dizia algo Eu quero essa Eu E tudo Pela força Então Sansão Não foi Discipulado Portanto Também não fez Discípulos Ele não multiplicou Você vê que ele Morre sem filhos E sem deixar Nenhum sucessor Porque quem Não é Discipulado Não pode Formar Discípulo Eu preciso Me sentar Na cadeira E ser Ensinado Para depois Ir e pregar O evangelho Com a usadia Com responsabilidade Com compromisso A obra do Senhor Não é feita Assim Não O apóstolo Paulo Diz cuidado Que não seja Neófito Então nós Precisamos Crescer No conhecimento Na palavra Para então Depender Quando eu cresço Eu sei Quem é o meu pai Porque o apóstolo Paulo disse Que o menino Enquanto é escravo E nada Difere O menino Enquanto é Pequeno Enquanto é Criança Nada ele Difere Do escravo Porque ele Acha que ele É um Escravinho Mais Só que ele É pequenininho Tá brincando Ele acha Que depois Crescer Vai ter Que fazer Tudo Que faz O escravo Mas quando Ele cresce Ele sabe O lugar Que ele Ocupa Na casa Tem muita gente Trabalhando ainda Com mentalidade De escravo Porque não Cresceu E está fazendo Coisa Como o irmão Do pródigo Faz Mas faz Com mentalidade De escravo Tanto é Que ele diz Veio teu filho Aí você Matou o bezerro Gordo E eu Que te sirvo Tantos anos E nunca me desse Nem um cabrito Para gozar Com quem? Meus amigos Não era com o pai Porque ele não Tinha intimidade Com o pai Ele se criou Como órfão Trabalhava 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 Mas não Tinha Conhecimento Do coração Do pai E quando o pai Faz aquela festa Para ele É uma extravagância E ele Ele falou Não Ele não Conhecia O amor Do pai Você conhece O quanto Você pode Dimensionar O amor De Deus Você sabe O quanto Você está Coberto Por esse amor Que se nós Soubéssemos Como eu disse Se estamos Nas suas mãos E o maligno Não me toca Se chegar A me tocar É porque Deus Permitiu Como no caso De Jó E se Deus Permite Ele não vai Me deixar Só Ele me dará O escape Todas as coisas Contribui Para o bem De quem Daqueles Que amam A Deus E Que são Chamados Por um propósito Quem Quem ama Deus Aqui Parece Tem gente Que não está Muito seguro Meio Se você Ama Deus Todas as Coisas Vão Colaborar E aí Às vezes A gente Ora Mata O faraó Mas às vezes Deus pode Nos atender Em orações De coisas De momento E Deus Nos tirar Daquela Aflição E Deus Nos socorrer Mas Deus Nem sempre Faz assim Porque o agir De Deus É diferente Deus quer Me ensinar Porque se Deus me tira Daquela situação Deus está Dando um Livramento Temporal Momentâneo Porque logo Ali na frente Outra diversidade Surgirá Aí de novo Deus Me tira daqui Aí Deus Te tira Aí quer dizer Você nunca Vai desenvolver Se você Está sempre Botando a roupinha No seu filho Comidinha na boca E calçando O cordão E amarrando O tênis dele Fazendo tudo Daqui a pouco É um garoto Grandão E meio abobado Porque você faz tudo Você não está deixando Ele se virar Não é assim? Então tem que deixar A criança vai crescendo E você vai dando Uma certa independência Aí vai Vai te virando Filhinho Eu quando Meu filho estava brincando Estragava um carrinho Estava ali Querendo botar rodinha Eu só ficava de olho Para ver se conseguiam Aí quando já estava Ficando meio nervosinho Ali E já queriam desistir Aí eu dizia Não, mas talvez Se você botar assim Assim E auxiliava E aprendiam Por quê? Aí lá na frente Não ia estar de novo Mamãe, mamãe Arruma o carrinho Para mim Não Havia um aprendido A solucionar Deus quer que aprendamos Para não viver sempre No temporal No de agora No de hoje Resolve esse problema Para mim Senhor Aí ele resolve Aí amanhã outra vez Senhor Não, não Cresce Cresce Aprenda A confiar nesse Deus poderoso Aleluia Por isso que Sansão Como ele não foi Discipulado Quem é não é discipulado Quem se cria como órfão Ainda que tenha um líder Ainda que tenha paz Mas às vezes Andam como órfão Por quê? Porque não escutam Um conselho Por quê? Porque acha Como Jesus Ficar sujeito É perder tempo Eu tenho muito para fazer E eu vou O pastor não quer me mandar E eu vou sozinho E vou fazer E eu vou abrir um ministério Para mim E eu vou por aí De itinerante E vai por aí Vamos esperar lá na frente O que vai terminar isso? Só porque não esperou um pouco Para crescer Para amadurecer Para ter compromisso Como Deus falou Para Moisés A arca Tem que ser carregada onde? Ombro Ombro fala de compromisso Responsabilidade Seriedade Não como o Davi Que quis botar num carro novo Leva, leva E eu vou atrás Aqui Eu tenho que sentir O peso Da glória Eu tenho que ser responsável Pelo que eu carrego Aleluia Eu não sei se você está conseguindo Entender Que Deus quer Os ensinar nessa noite Se você entender Muitas das nossas orações Vão ser Tomada Vai tomar outro rumbo Já não vou estar orando Senhora Aquela Senhor Como Ana Ana chorava Por peninas A penina Jesus Que dava vontade De Senhor As vezes a gente diz Ou elimina Ou elimina Papai Ilumina Ou elimina Ilumina Ou elimina Mas as vezes Deus diz Nenhuma nem outra Vou deixar a penina ir E lá ia Ana chorando Para a igreja Ai meu Deus E lá E penina se prosiando Com a filharada lá E Até que um dia Ana se desenfocou O problema não é penina Eu vou é observar O que falta na casa do pai A palavra se escasseou Não se ouve a voz de Deus Com frequência O sumo sacerdote Ele está meio esquecidinho Está velhinho Os filhos sacerdotes Estão pecando Fazer as coisas De qualquer maneira Aqui está Senhor O meu ventre Para uma voz profética Já o meu ventre Não vai ser Para competição Quem quer gerar No profético No apostólico No que Deus tem No reino Não pode estar Em competição Com as peninas Porque senão Você vai perder O propósito Senão você vai fazer Do Samuel Um bonequinho De porcelana Ah não Samuel não era Bonequinho de porcelana Samuel veio Para começar Uma nova história Em Israel Para implantar O governo De Deus ali Oh meu Deus E tantos anos Ela chorando E perdendo tempo E mudou o rumo Da sua oração Não é por aqui O problema não é penina O problema É eu Que não estou observando A necessidade Da obra O que você anda chorando Anda chorando Pelo faraó Que te persegue Você já cresceu Aí cresce Aí depois que vem A multiplicação É A criança está No jardinzinho Eles até chegam Né Tem uma namorada Tem três namoradas As crianças fazem Esses comentários Não devia ser Mas existe Mas a gente sabe Que aquilo é só Uma fantasia Que aquilo é passageiro Que aquilo é uma ilusão Mas quando cresceu O menino E diz mãe Estou gostando De uma menina da igreja E a mãe já Fica Meu menino cresceu Qualquer momento Meu menino casa E casa E depois Multiplica Porque esse é o propósito De Deus Esse é o propósito De Deus Irmãos Por isso o apóstolo João Na sua epístola Ele diz O apóstolo do amor Ele diz Filhinhos Está falando Os pequeninhos Filhinhos Depois Ele diz Jovens Já é outra etapa E depois Ele diz Eu escrevo Para vós Pais Porque enquanto Não é pai Não vai entender O que é capaz De fazer um pai E uma mãe Quando você Não é mãe Não é pai Você não entende Você vai julgar Parece que gosta Mais da outra Mas quando você Tem os seus filhos Aí você começa A entender Aí você Tem outra Noção Experiência E maturidade Porque você é Pai Você é Mãe Então não é só Crescer Para ficar bonitão Não é só ser Jovem Para As conquistas Da vida Os sonhos Da vida Agora é se tornar Pai Senão nós ficamos Com Volto a falar Síndrome do irmão Mais velho Irmão mais velho Ficou com o ciúme Do mais novo Enquanto é pequenininho Ele veste O meu As minhas calças Que não servem mais Os meus tênis Que já não servem mais A minha camisa Mas quando ele cresce Agora o pai Começa a comprar novo Também para ele Aí tem gente Que não gosta Que agora o irmãozinho Cresceu E talvez cresceu Mais do que o mais velho Porque crescimento Não é vezes Tempo de crente Tem gente que acha Eu tenho 30 anos Na igreja Mas não é uma criança ainda Não sabe de ser Minha mão direita Da esquerda Ainda está vindo Na oração Pedir pela vizinha Que parece que jogou Terra de cemitério Na minha porta Eu não sei como é Que sabe que é Terra de cemitério Não sei se tem Cheiro de osso O que que é Eu não sei Que característica Já tem a terra de cemitério Aleluia O irmão Do filho pródigo Quando o irmão voltou Bateu Uma ciúmera E eu digo Isso é síndrome Ciúmes dentro da igreja Um querendo puxar o tapete Do outro Que parece que o outro Está fazendo festa E eu trabalhei mais O outro voltou Todo arrebentado E Deus trabalha assim Se você é maduro Se você conhece O coração do pai Você não vai puxar O tapete de ninguém Raquel Gritando para Jacó Me dá filhos Se não morra Eu quero filhos Se ela entendesse A projeção Daquela Criançada Ela ia dizer Mana Enquanto eu não tenho os meus Me dá um bocado dos teus Que são muitos Um chora O outro está doentinho O outro tem fralda Eu ajudo a cuidar Porque o propósito de Deus O que Deus falou Com o nosso marido A promessa do pai Abraão É tão grande E vamos trabalhar junto Vamos Vamos cuidar E aí quando vieram os meus Você ajuda a cuidar dos meus Isso é maturidade Mas quando eu não vejo O meu propósito Quando eu não tenho Uma visão de projeção Uma visão de reino Uma visão de um pouco mais Lá na frente Aí eu acho Que o filho é meu Eu acho Que a bênção é minha Eu acho Que a sua empresa é só minha Eu acho Que o carro zero quilômetro É só pra mim Eu acho Que tudo é meu Esse bom trabalho Esse bom salário É tudo meu É tudo pra mim Você pode desfrutar Mas há outros propósitos É o reino de Deus Por sobre todas as coisas E eu preciso entender isso Se não Enquanto eu Não é só crescer Enquanto eu não ter filhos Um irmão Pode ficar com um ciuminho Do irmão Que estudou mais Que prosperou mais É mais bonito Que ele Mais um pai Eu acho Que não existe Tem que ser um pai Meio doido Algum pai Vai ficar enciumado Que o filho Consiga mais Que ele Não É isso que o pai quer Que o filho Galgue mais Que ele O pai Quer Que aonde ele chegou Não seja o teto Seja a plataforma Pra esse filho Continuar Não Põe a teto Pros teus filhos Deixa um legado Deixa uma plataforma Para esses teus filhos Seguir Erguendo Edificando Se não Vou ficar como Irmão mais velho Ciúme Não entendendo nada Mas se eu sou pai Todas minhas conquistas Serão transferidas Para esse filho As tuas conquistas Para quem? Você está formando Discípulos? Ah, mas eu não fui Vi ali os vídeos Eu não fui missionária Mas quem disse Que é preciso? Não é que todo mundo vai Alguns vão O senhor me colocou Na prensa E eu tive que decidir No ano 79 E fui pra Argentina Não tive muita opção Porque o senhor Me chacoalhou Me desafiou E eu vi a seriedade Porque um tempo Eu brinquei Ah, depois eu Ah, e o senhor Vinha falando E eu levando Na esportiva Porque eu estava com medo Eu não dou nenhum testemunho Eu não faço Eu não faço nenhuma oração Publicamente Como eu vou ir? Eu não canto No coral Eu não toco Na banda Eu só sou Fiel Vigílias Orações Escola dominical Bíblia Leitura da Bíblia É oração E jejum E buscar Deus Mas o resto Como um zero À esquerda Mas quando Deus Me desafiou E eu tive A convicção Foi uma convicção Tão terrível Eu ontem Eu estava comentando Com o irmão Paulo Eu disse Irmão Foi uma coisa Tão tremenda Que eu mais ou menos Entendo a visão De Isaías Capítulo 6 O lugar onde Estava sendo feito A vigília Tudo tremia E tudo se mexia Porque quando está A glória de Deus Eu posso ver Até a matéria Estremece Na presença Do Deus Todo-Poderoso Aí eu me prostrei Eu não sei Como vai ser Mas eis-me aqui Deixo o namorado Deixo o emprego Deixo tudo Vou Aleluia Aí chegou Meu irmão Mais velho Tenente Fardado Não sei como ele ficou Sabendo Ele veio de outra cidade Chegou Porque a minha mãe Tinha ensinado a gente Respeitar os mais velhos Eu era muito submissa Meus pais Meus irmãos Até demais Aí ele chegou e disse Alenir O que é essa história Que você vai pra Argentina Você Eu disse Não porque Deus falou Muitos profetas Contei tudo pra ele Ensina Mas acaso você não sabe Os profetas falso Não usou a Bíblia Ele Não era crente não Mas usou a Bíblia Você não sabe Os profetas falso Eu disse Olha mano Eu respondi assim Mano Se vier um anjo Do céu agora E disser pra mim É tudo mentira Não vai pra Argentina Eu não creio nele Eu estou tão convicta Que Deus me chamou Assim como Meu nome É Alenir Quando você tem Essa convicção Quem é o teu pai A tua identidade Quem eu sou Em Deus Nada me detém Cheguei lá Dormindo no chão Sem geladeira Sem banheiro Tomando banho na bacia Botando água no sol Pra dar uma esquentadinha Porque tava meio frio E tomava banho Glória a Deus Aleluia Vinha pra Camboriú De Aninhano E Não contava nada Do que eu passava Deus é bom Tantas almas salva Tantos libertos Tantos transformados Jesus sendo glorificado Mas ninguém sabia Que se eu contasse Pro meu pai Eu acho que ele ia buscar Eu pelos cabelos lá Eu era o dodói dele A menor da casa Pai não era crente Quer dizer Era sapecado Da presbiteriana Mas Deus Que me chamou E eu me sujeitei Primeiro aos meus pais Me sujeitei Às autoridades Da igreja Sujeita sempre Que as vezes tem pessoas E missionária Tal coisa Pode fazer Missionária O cabelo aí Pode pintar Eu digo O que o seu pastor diz Você está debaixo De uma cobertura Um teto Que diz que não faça Você então deve Obedecer Porque o obedecer É melhor Que o sacrificar Como eu Fui liberada Então eu passo Uma corzinha aqui Porque a gente não fica velha A gente fica loira Mas você tem que aprender A se sujeitar É missionária Pode tal coisa Se você mora Com seus pais O que os seus pais dizem? Sujeita o teu pai A tua mãe O que o seu pastor diz? Sujeita o teu pastor Isso traz Um crescimento Com proteção Quando você está sujeito A uma proteção Sobre você A obediência É o maior nível De adoração a Deus Porque você está entregando A sua vontade Sobre qualquer outra questão Sobre qualquer outra razão Você oferece A Deus E Deus recebe Então o povo Cresceu Então nós pensamos Não é só ter Trinta anos de crente Nunca leu a Bíblia toda Se eu perguntar aqui Quem já leu a Bíblia De Gênesis e Apocalipse? Eu acho que muitas mãos Não vão se levantar Ah, tanto ano Seva Jesus Mas você Você não tem essa sede De ler a palavra Pode ler salteado Mas é bom ler em forma Ordenada Porque por isso Que às vezes surgem Doutrinas Interpretações Porque estão fora De contexto Um texto Sem contexto É um pretexto Então eu tenho Que conhecer As leis Do meu pai Não esperar Tudo do meu líder Eu tenho Que buscar E eu Isso eu tive Desde novinha Essa sede De conhecer Todas as escrituras Uma vez Alguém parou De fronte Na nossa casa E perguntou Para o meu filho Mais de moço Começou a pregar Esses missionários Que andam por aí É uma seita Né? Aí ele disse assim Vocês já leram A Bíblia toda? Aí os missionários Disseram Não, não Mas nós temos Outro livro aqui Que temos lido Do nosso profeta Mas vocês não leram A Bíblia toda? Não Ah, então vai para casa Vocês não sabem Se estão na verdade Meu pai e a minha mãe Já leram toda a Bíblia Então eles sabem Toda a verdade E conhecereis a Verdade E a verdade Você conhece toda a verdade? Porque aquilo que tu ignora O diabo não vai soltar Ainda que te pertença Ainda que te corresponde Mas se você ignora O diabo Segura Aí ele não sabe Filho Cresce Cresce filho Conheça os mandamentos Do pai Como dizem provérbios Observa os mandamentos Do teu pai As instruções Da tua mãe Observa Porque é isso O que te protegerá E te levará Ao destino Não importa Quanto tempo Tenha que esperar Como Jesus Dos 12 até os 30 Mas o tempo Da espera Valeu Porque em 3 anos e meio Ele concluiu Quando ele Deus disse Agora está Vai ao Jordão Vai ser batizado Aí ele fez Rápido Aleluia Foi eficaz Aleluia Poder Sinais E milagres E não perdeu O seu destino Porque não é só fazer Sinais Prodígios E maravilhas É não perder O propósito Ir até O fim Porque Se Sansão Tivera sido Discipulado Eu acho que Sansão Não faria aquela oração Lá no templo de Dagom Lá Oh Deus Me perdoa Mais uma vez Te peço Que morra eu Com os filhos teus Seja mais esperto Pede E se te dará Medida boa Apertada Sacudida Pede Pede Que o pai vai dar Ele devia ter dito Senhor Eu errei Mas eu estou disposto A levantar A fazer as coisas certinho A ser obediente A meus líderes E que morra todo mundo E eu não sei De alguma maneira Eu escape disso aqui Eu quero continuar Matando o filisteu Eu quero continuar Acabando com essa raça Maldita Aqui estou o pai Mas ele não soube orar Porque ele não foi instruído Porque ele se criou como órfão Cuidado Porque você de repente Se não tem um instrutor Se não tem um guia Se não tem um mentor Lá na Argentina Onde eu estou Eu digo que a terra prometida Terra de muitas frutas Muitas frutas Muitas frutas Mas quando eles colocam Uma mudinha nova Eles dizem Bota um palito no meio ali E amarram a plantinha E eles dizem Tutor Ou mentor Aquilo não vai deixar A arvorezinha se dobrar Até que ela tenha Um tamanho Que já por si só Ela resiste Os ventos As intempérias Daquela região Mas enquanto é pequenininho Precisa Daquele palito Sustentando Reforçando Não tire o palitinho Se você ainda está Meio fraquinho Não tire Deixa alguém Ah, mas Deixa Escuta Ah, mas eu sei mais Que Irmãos Deus faz como Ele quer Às vezes Quem Deus usa Para nos instruir É uma pessoa Que sabe menos Que a gente Mas a gente vê Que está enviado Por Deus Com autoridade Com graça Com discernimento Fique de pé As horas vão passado Eu queria falar Um pouco mais Mas já não dá Mas nessa noite A gente Como eu disse A gente interpreta Tempo de crente Por tempo de Maturidade Quero perguntar Uma coisa Para você Porque nós Nas questões Naturais Da vida Nós somos Rápidos Para discernir As questões Da vida Aqui A gente é rápido Para analisar E discernir E no espiritual Não E tudo Irmãos Do natural É paralelo Ao espiritual Diz que Jesus Narrava muitas parábolas Para entender As coisas do céu Se você Tiver Por exemplo Que ser operado Olha uma operação Simples Hoje em dia Vesícula Aí terão Dois candidatos Aqui Um diz assim Olha Faz 30 anos Que eu estou Estudando medicina Ainda não tenho Meu diploma Assim Mas já 30 anos Eu estou estudando Eu quero operar você Aí o outro diz Olha Eu tenho Meu tempo de estudo Terminei Concluí Aqui está o meu diploma E eu já estou No hospital Está operando Aí só tem 6, 7, 8 anos E o outro já tem 30 De escola Com quem você vai se operar? Diga-me Com quem? Com quem tem 30? Só porque ele tem 30 anos Que está na universidade Mas não tem diploma Porque não foi aprovado Passa os anos E ele não aprende Não é aprovado Mas o outro tem menos tempo Mas no entanto Ele foi aprovado Passou Como eu disse Nessas questões Nós Raciocinamos bem Mas na questão espiritual A gente não analisa sim E a gente acha Que ai Tantos anos O crente já está E as vezes ainda Não amadureceu Porque uma pessoa Adulta Como eu disse Não é só grande Em tamanho Porque tem pessoas Grande em tamanho Mas que a sua mente Sofreu algum problema Por alguma razão Não desenvolveu Portanto Com essa pessoa Ainda que seja como Um adulto Entre parênteses Por causa Por causa da sua idade Mas não tem maturidade Nem responsabilidade Para levar um lar Para levar um trabalho Para receber responsabilidade Porque ele não tem A capacidade De discernir as coisas Deus tem coisas Para entregar a nós Agora onde está A nossa capacidade Para discernir O que Deus quer entregar O que Deus já prometeu Irmãos O campo É o mundo O campo Missões Começa dentro Da tua casa Que as vezes Queremos ganhar o mundo E estamos perdendo A nossa casa Deus disse para Noé Noé constrói a arca Entre a tua A tua mulher E os teus filhos As mulheres E os teus filhos 120 anos Quem se salvou Só Noé E a sua casa Mas foi suficiente Para continuar O propósito De Deus A tua casa Tem que ser O primeiro Campo Missionário Investe tempo Nos teus filhos Na tua casa Investe Investe Nos teus amigos Nos teus vizinhos Investe Prega Tempo E fora de tempo Prega Temos que ser Mensageiros Oh Irmãos Estamos caminhando Para o tempo do fim Necessitamos Vamos levantar A bandeira Do evangelho E pregar Que não seja Necessário Às vezes É bom Que se viu Mas às vezes Temos que passar Algum vídeo Para conscientizar Para que as pessoas Para que as pessoas Se sensibilizem Para contribuir E a Bíblia E a Bíblia diz Que não é para dar Nem com tristeza E nem por necessidade Porque Deus Ama Ok? Quem dá com alegria Então nós precisamos aprender Isso é maturidade também Isso é depender de Deus Como eu disse da outra vez O filho que depende do pai Ele sabe Ele sabe Nenhum filho Que depende do pai Vai dormir pensando Amanhã eu vou ter café na mesa Amanhã tem pão pai Amanhã tem almoço Não Porque ele sabe Que o pai é responsável Que não falta na mesa E o pai traz Então ele já sabe Ele não fica preocupado Por que que às vezes Nós estamos preocupados Com o material E deixando o espiritual Para depois Os valores trocados Por que que eu confio Mais na provisão Que está no meu bolso Que no provedor Que é o meu pai O dono De toda provisão Você alguma vez Teve experiência assim Com Deus? De ser ousado Ousada De dar o teu melhor Para Deus Sem esperar nada Em troco Porque não é Eu dou um carro Que Deus vai me dar doido Não, não, não Isso está errado Mas quando eu faço Para honrar Porque eu sei Quem é o meu pai O meu pai investe em mim E eu concluo Com uma coisa Que Conheci um pastor Na Argentina Muitos anos Deus chamou ele Para uma grande missão De fato Ele está fazendo Uma grande missão Agora ele está nos Estados Unidos Então um dia Ele está com um carro Uma caminhonetona emprestada Por causa de um empresário Muito forte Que conheceu o Senhor Sabia o trabalho Desse pastor E todos os dias Dava essa caminhonete Morava perto Passa lá Pega a caminhonete A caminhonete estava Placas pagas Imposto Gasolina Revisão Tudo, tudo, tudo O pastor Só ia lá Pegava o carro E saia Voltava e deixava lá Outro dia Aquele homem Fazia A revisão Dava outro carro Tinha vários carros disponíveis Até que um dia O irmão pastor Porque as vezes Nós temos Mais confiança Naquilo que está No meu bolso Naquilo que está No meu nome Aí ele disse Tu falasse Que ia me dar tantas coisas Não me disseste Que ia me dar um carro Aí Deus disse Mas estás andando a pé É, mas não é meu Já que é emprestado Não é meu Mas faltou alguma vez Para ti Não, mas Mas não é meu Aí ele disse Ah, esse é o problema Tá bem Já resolvo já já para ti No outro dia O empresário Chamou ele E disse Pastor Resolvi dar o carro Para o Senhor Vamos fazer os papéis Assinou tudo Leva o carro Para o Senhor Ai, eu não tenho Para gasolina Não tenho Para pagar Ai Ah Tu queria o carro No teu nome O problema Não era o carro Era o carro Ou é eu Que sou o provedor Ai irmãos É tão bom Andar pela vida leve Eu viajo Às vezes Já hoje nem tanto Mas já viajei muito Dormi na rodoviária Não tem nada Para comer Daqui a pouco Alguém vem Compartilha Ai sai Ai tem que ir Tinha que ir em Uruguaiana Renovar o meu visto Atravessava a ponta internacional De Passo de Los Libros A Uruguaiana a pé Porque não tinha dinheiro Para o táxi Muito longo Aquela estrada Daí aquela ponte Batia na casa De alguém Tem pousada Para mim Entra Sou católica Mas eu sou missionária Vem pregar o evangelho Eu acho que você é o Pedro Que foi enviado Para o Cornélio Vem aqui pregar Para mim Amados É tão gostoso Depender de Deus E tem jeito Por isso que eu digo A pecadora Quando ela quebrou o vaso Nos pés de Jesus Não faltou alguém Para colocar O preço No perfume Ela não disse Quanto Ai me custou isso Ela não andou Com uma plaquinha Vaso Dinardo puro Do perfume Tantos dinários Todo ano Juntei Mas os Judas Que querem negociar Eles querem muitas vezes Entorpecer a minha adoração Com o meu melhor a Deus Eles querem colocar preço Cuidado com quem coloca preço O que oferece para Deus Tenha muito cuidado Eu sempre digo Cuidado com quem põe preço Porque se Ele É o meu Senhor Ele tem cuidado De mim Ele cuida Nos mínimos detalhes O meu filho mais novo Nasceu Eu cheguei a Lages Sem um Real Eu não sei se era real ainda No ano 90 Ela já era real No ano 90 Era né Eu nem sei mais Cheguei em Uruguaiana Me trouxeram Com um filho de 3 aninhos E uma menina De um ano e oito meses E o barrigão Faltando um mês Para dar luz Sem uma camisetinha Sem um dinheiro O meu marido Teve que voltar Para o sul da Argentina E outras pessoas Me trouxeram Na fronteira Em Uruguaiana E disseram Para mim A gente vai depositar Então você pega o dinheiro Comprar leite Para as crianças Comprar passagens E vem para Santa Catarina Aí Deus sabe Como fazer Aí o governador Morre Santa Catarina Não sei quem foi O governador Que morreu aí Pelo ano 90 Três dias de luto Fechado tudo Aí eu caí na casa Dos pastores Mas os pastores Que me conheciam Estavam de férias A casa pastoral E a igreja Em frente A rodoviária Então o pastor Ele punha Uma carranca Porque todo mundo Era crente Para vir dormir aqui Saia da rodoviária E vinha para cá Sou crente Sou pastor Sou pregador Só para vir dormir Vim comer Então o pastor Distância Aí quando ele me conheceu Alguém me indicou Me apresentou A carta Eu tinha A carta branca Mas esse dia Que eu cheguei Não existia telefone Nada disso Só um fixo Eu cheguei E os pastores Estavam de férias E a caseira Havia recebido Ordem Ninguém aqui Por medo Ninguém aqui dentro Ela disse Olha eu vou te deixar Entrar Porque o das crianças Você dorme lá No quartinho Dos fundos Oito meses De gravidez Os filhos Pedindo leite E eu não tinha nada E eu com muita fome Aí eu me joguei Lá no chão Quando eles fizeram Mãe Queremos leite Queremos bolachinha Eu dobrei o joelho Senhor O que eu vou dizer Para Deus Tu és o meu pastor E nada me faltará Daqui a pouco Missionária O pastor ligou E eu contei Que você estava aqui Ele disse É a missionária Lenir? É Já Na padaria Compra de tudo Para ela Para os filhos Já Já Faz um café Colonial para ela Já Atende de tudo Que ela quiser Agora Ela disse A mesa já está posta Vem Aleluia Essas experiências Com Deus Não tem Preço Tu pode ter O que tiver No pulso Mas vê o cuidado De Deus O zelo De Deus Pela gente Quando a gente Depende Dele Mas eu não tenho medo Tenho medo De futuro Não tenho medo De nada Porque eu sei Em quem Tenho Grito Feche os seus olhos Eu não sei o que Que Deus te pede Nesta noite Você está crescendo Mas você está crescendo Para quê? Porque tem filho Que está esperando Crescer Para ir embora E não quero ver mais Esse pai Essa mãe chata Eu quero crescer Para que eles não mandem Mais em mim Eu quero crescer Para não escutar mais Essas ladainhas Você está errado Mesmo crescido Você deve Escutando Siga escutando Seu velho pai Aleluia O que Deus te pede Nesta noite? Uma entrega Mais genuína De mais compromisso Porque quem é maduro Faz a obra Sem arrastar o pé A criança Ela diz Mãe me dá Um pedacinho Da massinha Para eu fazer O pão com a mãe Aí ele pensa Que está fazendo O pão com a mãe Está aí Atrapalhando a mãe Né? Faz as bolinhas E acha que está fazendo Está aí atrapalhando A mãe Deixa Mas quando ele cresce Quando ela cresce Vai poder fazer Até sozinho Porque aprendeu Com a mãe Você está ensinando Dependência Total De Deus Aleluia Para que nenhum Levar mais tempo Levar mais tempo Se multiplicar Que nada De nada do Egito De nada do Egito Venha roubar a nossa Força da multiplicação De nada do Egito Venha nos coibir E nos desanimar De gerar filhos na fé De nenhuma prova Nenhum obstáculo Venha interferir no crescimento Da igreja Nenhum problema econômico Nada 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 Como disse o apóstolo Paulo Nos separará Do amor de Cristo Jesus Nada Eu declaro Senhor Que a tua palavra Produzirá A trinta A sessenta E a cem por um E é o teu nome Que será glorificado Porque é a tua palavra E ela vive Para sempre Amém E amém